E aí galera, aqui é o USB E trazendo mais um vídeo de Medieval, vamos lá No último episódio eu passei a Terra Encantada, né, libertei Umas sombras lá do mal e matei Dois chefes, bem complicados Tá, agora a gente vai Voltar, lembrando que A gente já passou algumas fases aqui É, lembra desse labirinto? Então, agora a gente vai pro O manicômio Ou dentro do manicômio, né Dentro do manicômio Bom galera, vamos lá Vamos ver o que espera aqui Eu sei que essa parte é um pouco complicada Vamos lá Eu tô com vários recursos aqui Beleza, eu acho que dá pra enfrentar Primeiro eu vou começar com Escudo de cobre Que se der problema Eu gasto ele primeiro E aí a gente já é bem Recepcionado com um zumbizinho aqui, ó E vocês perceberam? Cada inimigo que eu mato É 1% Então imagina Quantos inimigos Tem nessa fase, ó 4% E aí, ó Vem a galera do mal O bom do machado é que ele não gasta Mas ele é lento Ai, ai, ai Droga, droga Olha a galerinha Caramba Agora vocês estão entendendo Por que eu deixei essa fase Pra depois Olha lá Eu posso me ferrar bonito Peraí Minha marreta Resolvedora de problemas Caramba, cara Eu já perdi quase uma vida aqui Depois que a gente termina uma sala Deixa eu só vasculhar A gente vai pra próxima Então aqui basicamente é um preto royal, né Vai aparecendo diversos inimigos aí E a gente vai ter que matar as hordas E agora tem canhões atirando em mim Olha a sacanagem do jogo Que isso, cara Só porque eu tava achando medívio fácil Olha lá Beleza Quando você embica o machado E ele volta Ele pode acertar os inimigos também E aqui eu tô correndo direto Senão as bolas de canhão assim Me acertam Então Daniel Vesco Aê, dois Eles são fracos Mas vocês perceberam que se eles Se eles fizerem montinho Já é nos meus ossos, né Droga, tem muito Tem muito Ih, Daniel Se vira Vamos, garoto Peraí Peraí Aí Aí, na volta Ele acerta também Aí 40% Então eu tô quase na metade Ah, não Eu não queria cair Queria mais um tempinho Ah, os morcegos são chatos Morcego é difícil de acertar Então eu vou na espada Então eu vou na espada mesmo Porque aí ele fica balançando Tudo bem que essa é a primeira espadinha do jogo Mas eu não quero gastar espada mágica Com esses inimigos fracos Se vir uns mais boladões Aí eu uso Fora que ele fica bem rápido com a espada Opa, caiu uma garrafa de vida Beleza Vamos, vamos, vamos Garoto Vamos, Daniel Mata seus inimigos ao meio Droga Tô tomando muito dano E eu não tô parando Por causa dos morceguinhos E lá, 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 lá Não acabou nada Nossa, esses aqui são chatos Droga, eu tô morrendo Vou ter que apelar Vou ter que apelar Peraí Peraí, cara Aí Eu tô morrendo, então Medidas drásticas Droga Só tô com uma vida Não, não, não Sai de mim Sai de mim Sai de mim Vai, vai, vai Aí, beleza Ih, galera Mais alguns danos Eu tô na vala Se bem que é meio esquisito Falar isso Porque eu já tô morto, né Nossa, cara Esses morceguinhos Não me deixam em paz Droga Se eu Não, não, não Eu vou ter que jogar No modo safe Poxa, cara Não tem nenhuma vida Olha os loucos aí Os lunáticos Aí, beleza O arco Não, não, não Droga 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 Vou ter que usar Vou ter que usar o escudo Aí, uma lançada Mata eles Nossa, eu ainda Tinha mais uma Garrafa de vida Não sabia Aí Cai uma vida Cai uma vida Cai uma vida Aí, ali, ali Beleza Beleza Ah, droga Tô sem lança Vou equipar Aí, ó O meu arco de fogo Vai resolver Ainda bem que eles tiram um pouco Nem pra cair uma vida a mais Matei Não, falta mais um Nossa Consegui Consegui, galera Com uma vida só, hein Vamos nos reestabelecer aqui A espada Não, a espada tá de boa Eu preciso de arma Ahn Flash de fogo Elas são bem caras, hein Vou comprar a lança Que me salvou Pelo menos 10 tiros Garantidos Aí Eu vou usar esse arco de fogo Aqui Que ele é bom Ih, não gostei disso Falou, trouxas Droga Tem um canhão aqui Nossa, esse Daniel É muito vesgo Eu não posso ficar parado Por causa do canhão Ainda bem que esse canhão É lento Vou usar o arco Pra não gastar tudo Droga Dei mole Ah, não Ah, zumbi É mais de boa Peraí Vou usar um crossbow E acabou o crossbow Peraí Aqui Aí, aí, aí Droga É a minha última vida Não, não, não Sai, sai, sai Aí, aí Consegui sobreviver Não sei como Vai conseguir Não tem vida aqui Então, bora Nossa, galera Foi por pouco Por pouco Muito pouco Aqui Ah, tá Rona da Terra E esse cara Engraçado Caramba Estou feliz em ver você Zerok tentou me obrigar A entregar o artefato das sombras Ele quer libertar os demônios Da tumba Sob a floresta Encantada Mas eu disse Você não pode gostar em mim Magliciana Fafarrão Sou o prefeito Isso mesmo Eu disse Aí ele me prendeu aqui Com esses malucos Ai, foi horrível Faz semanas Que eu não escuto Uma única palavra sensata Certo Estão de saída Obrigado Dê uma boa olhada A sua volta Rapaz Zerok deixou Algumas coisas por aí Que podem ser úteis Para você Beleza, galera Consegui Mais uma gema De dragão aí Que talvez eu use No futuro E por enquanto É isso Terminamos essa primeira fase Aqui De meio Battle Royale Sobrevivência E vamos encher Nossa vida aqui E ir embora Será que tem mais alguma coisa Por aqui Eu vi aquela porta ali Mas ela está fechada É, eu acho que não tem mais nada Por aqui Vamos embora E estamos na salão dos heróis Ainda não viramos um herói de verdade Mas está quase E vamos ver o que nos aguarda lá em cima Ah, o espadão ainda Não consigo pegar Machado Vamos lá Maldição Fortiçoque Apostei que você Já teria batido As botas Ei Tem algo Que vai gostar Bastante Quer? Mas é claro Amigão Opa Grana Grana Muita grana Eu estava precisando mesmo E bom pessoal Essa fase foi bem mais curta Que eu imaginei Só 10 minutos de vídeo Então vamos emendar uma outra Lembrando que a gente Percorreu todo esse caminho aqui E como essa fase foi mais curta Que as outras Já vamos emendar a próxima Que é A água dos mortos ancestrais Então vamos lá A água dos mortos ancestrais E estamos aqui galera Já vou equipar um machado aqui E vamos ver qual que é Desta fase Frio escuro E com cheio de morte Lembramos de uma antiga batalha Travada aqui Entre as forças do bem E os exércitos negros De Zaraok Agora Os bândalos estão cheios de mortos Sem descanso Bom e é isso galera Estamos no antigo campo de batalha E como o Zaraok Reviveu os mortos Então A gente deve ter Bastante companhia Nessa fase Acho que eu não Devo cair nesses lugares Aqui Opa Deixa eu ver As armas são inúteis Contra as armaduras espessas Dos cavaleiros Não deixe que eles Empurrem para o pântano Tá E pelo que eu entendi Tem os cavaleiros Boladões Ah Devem ser aqueles ali Nossa Que isso É Não adianta Bater neles Opa Um barqueiro Daqui a pouco É Um barqueiro lá Deixa eu ver O que ele fala Por lá Desconhecido Sou o barqueiro Responsável Por levar as almas Perdidas Na jornada final Ao reino dos mortos Espere Nós já nos conhecemos Sertei o Fortesque Não pode ser Graças aos panos De Zaraok Estou de queixo Caído Com tanto de almas Se acordaram Do sono eterno Os negócios Não são tão prósperos Desde que inventaram O saneamento Olha Se me ajudaram A coletar Uma carga De oito almas Perdidas E trazê-las aqui Deixarei você Na inundada Cidade de Melomito Que tal Bom E é isso Nós temos que ajudar O barqueiro A ir encontrando Oito almas Pela fase Pela fase Então vamos lá Ah eu consigo Empurrá-los Peraí Se eu consigo Empurrá-los Acho que a marreta Resolve Não E o carregado Ah o carregado Dela sim Qual é essa? E ele Caiu no pântano Ah Então Entendi Como matá-lo Então aqui Xabó Ainda não foi? Aí Agora foi Beleza Então é assim Que mata eles Será que eu Comprou Eu estou com pouco Ouro Bom Só dei mole Aqui Caramba Pior que é Insta-morte Então eu não posso Carregado Carregado Vai lá Vai lá Cobrona Nossa A cobra Está atacando Eles Olha que curioso Ih Ali tem um negócio Mas peraí Vamos explorar mais Enquanto isso Eu vou enchendo Meu cálice Beleza Rona do caos Nossa O cálice Já está ali Acorda para a vida Meu irmão Aí Já foi mais um E esse negócio Aqui Ah É isso Que eu tenho Que pegar Os capacetes Dos guerreiros Entendi A placa Ele não quer ler Aqui eu estou Andando com cuidado Galera Porque qualquer Desnize É vala Então Principalmente Aqui Olha lá Olha lá O jogo Querendo me trollar Olha lá Peraí Vai Aí Consegui Faltam Faltam Seis Vamo 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 Segura o botão Aí Beleza Se tivesse um botão De corrida Era mais fácil Mas Eu tenho que apertar Duas vezes Para frente Para poder correr Então Então A dica Se você tiver Com o analógico Viciado Nem tenta Passar Essa frase Ela é Extremamente Complicada Ó Mais um Aqui Três E eu acho Que eu tenho Que voltar Para lá Deixa eu Só dar um Jeito Nesse Amigão Aqui Toma Ainda tem Mais um Ali Vem 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 Nossa É muito chato Ficar fazendo isso Mas Eles contam Para o cálice Né Ó Trinta e cinco Não estou Nem na metade Então Tem bastante Inimigo Nessa fase Quase Consegui Cara Arrisquei Ali eu não vou Arriscar Não Aqui é mais Safe E agora Vamos Para o outro Lado Ali Ih Tem mais um Amigão Aqui Toma Ih Falta só Mais quatro Beleza Já vou Segurando A marreta Ó Tem mais um Aqui Mais um Capacete Tem um Carinha Ali embaixo É Tem um Carinha Ali embaixo Ah Sacanagem O inimigo Pode andar Pela lama E eu Não Droga Tá Quem Quem que tá Atirando em mim É você Tem um carinha Atrás de mim Ah Peraí Gente É sacanagem Isso aí Beleza Matei um Nossa Tinha um carinha Aqui o tempo todo E eu nem vi O que que tem aqui A escudo A escudo A escudo Achei que eu ia Achar uma arma Nova Nessa fase Mas não Ih Tem mais coisa Pra lá Mas como é que eu Chego ali Por aqui Não é não Aqui é muito curto Aquele amigão Com certeza Vai me empurrar Ali eu não Posso ir Ah Deve ser ali Deixa eu ver Ah é aqui Com certeza É aqui Uou Foi O chato é isso Tem que ficar Trocando pra marreta Vai 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 pra lama Tem uma amponinha ali Não preciso Nossa Tem muita Muito baú de caveira Isso não é um bom sinal Toma Consegui empurrar os dois Preciso de uma runa Ah Eu já tenho a runa Na verdade Pegar aqui Falta mais dois Toma Ai droga Bati sem querer Não 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 Corre 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 Garoto Deu ruim Deu muito ruim Agora entendi Por que São esses baús Nossa Explodiu Quase todos Ainda tem mais dois ali Vou deixar esses dois Galera Eu só vim aqui Na runa da terra Fui pesquisar Como eu chegar ali Mas não encontrei Pegamos esse aqui Agora só falta Mais um capacete E será que eu tenho que subir Nesses carrinhos Aí Ele não está dando interação Então vamos lá Olha a sacanagem Do jogo Vai Corre Daniel Corre Corre Garoto Eu achei Eu achei que esses Negócios Iam me matar Mas tudo bem Uma ampulhinha aqui E vamos pegar a última alma Do guerreiro Ah é claro que vai ter Malandragem Olha lá Nossa Tem muito Tem muito Pera aí Pera aí Pera aí Eu só estou apanhando Calma aí Deixa eu matar os de machado Deixa eu matar os Esses cavalheiros de machado Aqui E aí depois eu foco Só nos grandões Aí beleza Vocês são tranquilos Olha lá Xabal Já foi um Aí Empurra pro canto Mais um pouco Serviço quase terminado Beleza Caramba Só 82 do cálice Então tem mais inimigos ainda Sobe a ladeira Vamos filho Nossa Agora tem umas alminhas Diferentes Deve ser porque eu Coletei os elmos Dos guerreiros Caramba Cara Como vocês são chatos Beleza É galera Depois que eu libero Os guerreiros Vai aparecer Essas alminhas Aí ó Aí eu tenho que matar eles Deixa eu ver Eu vou de machado? Vou 91 Eles são muito chatos De matar Ih droga Acertei o negócio É eu acho que eu acabei matando Todo mundo Não é? Ó Tem mais um ali Meu machado não chega tão longe Infelizmente E agora eu vou ter que caçar Esses caras Ah é por aqui? É por aqui que volta Ai quase Aí ó Volta Volta aqui Safado Caramba Onde é que ele foi? É galera Eu vou ter que achar Esses caras Se demorar demais Vai ter uns cortes No vídeo Beleza? Onde é que tá ele? Aqui Achei 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 Ó tá aqui Eles ficam fugindo da gente Ahn Tá por aqui Um deles tá por aqui Aí será que ele voltou pra lá? Ah lá Ah lá O danado Ó É bom que eles ficam flutuando E piscando Aí matei 97 Falta só mais um pouco Pro cálice Galera Galera Não tem ninguém Aqui nessa região Então eu tô voltando Porque é isso mesmo A gente tem que caçar Esses fantasminhas aí Pra Conseguir suprir o nosso cálice O resto é Ah aí ó Achei dois aqui ó Vai fugir não Danado Aí Peguei Agora é só voltar e pegar o cálice Pra vocês que não lembram onde estão o cálice ó Vem por aqui Cuidado tá Porque essa fase aqui Porque essa fase aqui é extremamente traiçoeira Opa Tô indo pelo caminho errado Aqui ó Pela direita Pula Pula de novo Ah droga Falei que essa fase é traiçoeira Por isso que eu disse Não jogue com o analógico viciado Senão vocês vão se ferrar aqui E pegamos o cálice E vamos voltar pra lá É só pegar o mesmo caminho de volta Galera voltando aqui ó Matando esses chatos Não tem mais nada pra fazer aqui Já pegamos as oito almas Já matamos os inimigos E pegamos o cálice Agora é só conversar com o nosso amigo Parqueiro Ah é né Eu tenho que usar o item Que gentil Conhecer um jovem esqueleto educado Faz diferença Depois de ter que lidar com esses zumbis e mundos Sou pra bordo E é isso galera Voltamos aqui no salão dos heróis Pela segunda vez né E vamos ver o que nos aguarda aqui Na parte de cima Beleza Beleza O cara da espada Então você já tem uma espada mágica Caroda Você não pode batalhar contra um exército de mortos vivos Sem uma espada mágica Toma Pegue a minha Jamais vai precisar de outra arma Ou meu nome Nem o torque O teimoso Um escudo mágico não é o suficiente Saca Não importa o que o maluco do salva-guarda diga Bom garoto Prefiro não estar usando uma bandeja de chá Do que carregar seu estúpido escudo parafrecotes Beleza galera Conseguimos finalmente a espada mágica Eu acho que é uma das espadas mais fortes do game E agora temos a espada e o escudo mágico E galera Já deu um tempinho ótimo de vídeo Passamos uma fase de 10 minutos lá Que era tipo um Battle Royale né Sobreviva quem puder E passamos um campo E quem sabe na próxima A gente já abre essa porta misteriosa Beleza Eu acho que terminamos todos os heróis né Todos os heróis Então é isso Espero que tenham gostado de mais esse episódio de Mad Evil Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo nas redes sociais E ativar o sininho Beleza Obrigadão a todos que assistiram por aqui E nos vemos na próxima Falou Tchau 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 Tchau